Quando eu falo com vocês que a vida da blogueira brasileira no interior não é fácil, não é mesmo Não sei se todo mundo está preparado para essa verdade, mas eu vou falar Skincare não é solução para todas as questões de pele, não é mesmo Skincare não é solução para todas as questões de pele, não é mesmo É um arco, está lindo esse arco, olha o look dela NERVO 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 Agora meu companheiro é o Homem-Aranha Fortão Você é o Amorgino Você é o Amorgino Você é o Amorgino Olá! Começando mais um vlog pra vocês. Eu sou Cici Mendes. Seja bem-vindo ao canal Dúvidas de Beleza. Hoje eu tô nesse fundo aqui, ó. Fiz um estúdio aqui, porque eu tô fotografando uns produtos pra um artigo que eu fui convidada, um artigo sobre skincare, pra escrever pra um site. Muito bacana. E aí eu dei prioridade nisso, porque eu tento entregar esse artigo hoje. Esse artigo vai ao ar no site da My Best Brasil. Vou deixar aqui embaixo pra quem quiser ler. Eu indiquei uma rotina da noite e uma rotina dia que eu faço na minha pele. Muito bacana, né? Tô muito feliz com o convite. E vocês viram ontem, eu fui com meus sobrinhos pra gente fazer um passeio de trem. Quem tem criança... Deixa eu levantar aqui pra... A bagunça que tá ali atrás. Mas agora tô aqui, ó. Na janela, na luz natural. E quem tem criança sabe que é muito tenso, né? Você viajar com duas crianças, né? Ainda mais pra um passeio diferente, né? Eles nunca tinham andado de trem. Então, assim, a gente tem que ficar por conta. Por isso que eu não gravei muita coisa, não. Só gravei, assim, umas ceninhas básicas. Ainda mais pra compartilhar com vocês que nós fizemos esse passeio legal. Mas agora esse vlog está oficialmente aberto. Preciso trocar de roupa, que daqui a pouco eu tenho treino de funcional. E é isso. Minha pele tá bonitinha. Se eu tiver com umas gotículas de água aqui no rosto é porque eu fiz uma foto com água termal. E aí eu apertava o spray durante a foto pra ver se dava um enfeitinho diferente, né? Não sei se deu, mas... Meu rosto ficou bem hidratadinho. Mas, é claro, eu tenho que sempre te pedir pra você que gosta de vlog, que curte os vlogs do canal, para agora, deixa seu like, deixa seu joinha. Não deixe de dar like e comentar, hein? Conto com vocês. E bora lá! Sem fôlego aqui porque eu tô no treino funcional. O Ziane tá aqui, minha professora de personal. Estamos fazendo o treino funcional. E eu já tô assim, suando. Sem fôlego. O próximo nós vamos filmar um pouquinho pra vocês verem. Então deixa eu tomar minha agulha aqui que daqui a pouco o tempo é curto, ó. Não dá nem pra descansar. But I didn't like their way. I had to fight and misbehave. I had to find a way to change. I had to leave to find my way. Got up in a daydream. I've been in my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinion safely. It's how I understand what I want in this place. Because everybody wanted to tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. Segundo treino do dia. Bora lá. Caminhada do parque doce na pôr. Estão passando, Lise. Gente, eu tava aqui na carreta... Tá dando caminhada? Eu tava fazendo caminhada. Aí eu deparei com a carreta fracói. Contrei o outro lá que eu não sei como é que é o nome. Botei batata e batata. Nós tiramos foto. Nós tiramos foto com eles. Caminhada aqui nunca é tranquila. Sempre tem uma coisa legal. Ele tem essas coisas, esses carrinhos. E hoje teve carreta fracói. Hoje nós vimos a carreta fracói com o batati batatá e o outro lá. A gente fica fitness e ainda se diverte por aqui. Esse é meu sobrinho Natan. Sete anos. E ele tem? Sete anos. Sete anos. Aí a gente tá fazendo caminhada pra saúde, né, Nino? Porque a caminhada é boa. Pra saúde. Gente, tinha muita banana madura aqui em casa. Minha mãe fez bolo de banana. Esse bolo não é light, integral, nada disso. Ela fez aquele bolo raiz, né? Com a massa branca. Mas eu gosto muito de fazer... Tem muito tempo que eu não faço, inclusive. É a massa integral com adoçante culinário. E cubro com banana e canela. Qualquer dia desses eu vou fazer. Mas hoje eu vou comer esse aqui, ó. Tá lindo. E antes de eu comer o bolo, quero situar vocês. Hoje é quarta-feira. Hoje foi um dia que eu dediquei pra fazer algumas coisas no computador, que eu precisava fazer. Tanto que meus passos aqui, ó, estão pouquíssimos. Foi um dia, assim, mais... Mais sedentário, né? Então, no final do dia, eu vou ver a diferença nessa contagem de passos. Tô com o cabelo assim, né? Eu fiz chapinha porque eu vou fazer um vídeo agora muito legal. Que é um vídeo de... Mega hair instantâneo. Tela de mega hair. Vocês sabem que eu gosto de mudar muito o cabelo, né? Não vem com essa pra cima de mim. De... Ai, seu cabelo fica bom curto. Seu cabelo fica bom assim. Eu gosto de mudar, gente. Não sou prisioneira de cabelo nenhum, né? Liberdade de capilar. Sou livre pra usar o cabelo que quiser. Não me contento em ficar com o cabelo só liso, só cacheado, só crespo, só curto, só comprido. Fico de várias formas. Assim que eu me realizo. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês, né? No vídeo que eu vou gravar. Como fazer um mega hair, né? Em poucos minutos. Com tela de tic-tac. Já, já vou gravar. Vou comer meu bolo de banana. Meu cabelo, mês que vem eu vou fazer, acertar umas pontinhas. Tá precisando. Já cresceu aqui, ó. Nem tem franja mais, ó. Tá tudo, cada pedaço com tamanho, né? Mas, vamos arrumando. Gente, e o bolo? Tá maravilhoso. Eu gosto de bolo de banana quente. O que é isso? Uma pintinha aqui na câmera. Deu uma... Deu até vontade de fazer o fitness. Com farinha integral, aveia. Acabar de comer aqui, me maquiar e já volto. Quando eu falo com vocês que a vida da blogueira brasileira do interior não é fácil, não é mesmo. Gravei o vídeo, gente, com os ferrengues. A iluminação soltou aqui, eu esbarrei e caiu. Tem uma luz ali no chão. Tava com duas... Duas luzes de LED, assim, além dessa aqui. Uma caiu, que eu esbarrei. Mas, ainda bem que tava no final do vídeo. E eu nem consegui mostrar pra vocês, né? É... Eu ia mostrar, eu maquiada com o cabelo curto. E já voltei assim, ó. Gente, tempos que eu não colocava um cabelão. Pra você saber como eu coloquei, assista o vídeo que vai antes desse vlog. Ai! Viu, gente, como é bom liberdade capilar? Eu tô feliz aqui de me ver dessa forma também. Então, são várias formas que eu posso me ver. Pra quê que eu vou ficar... Ai, falaram que eu só fico bem de cabelo curto, que eu só fico bem de cabelo natural. O que importa é isso, olha. A alegria que eu tenho de me ver de várias formas. Tava com saudade desse cabelão. E tudo isso, ó, no Tic Tac, ó. Assista o vídeo pra vocês saberem. Morta com farofa. Hoje foi muito corrido. Agora que eu consegui parar pra comer. Acabei tirando o cabelo que... Ai, tava cansado. Em dias assim como hoje, gente, que eu trabalho em casa. Que eu trabalhei gravando no computador. Olha a diferença, olha. Tá fechando o dia com 3 mil e poucos passos, olha. Passa longe de atingir a meta, né? Ontem eu fiz 12 mil. Anteontem 10 mil. Então, olha como faz a diferença. Mesmo você que trabalha numa indústria, por exemplo, ou em qualquer outra área. Tem dia que você tem que fazer hora extra. Você tem que ficar lá. Então, não é coisa de todo dia, né? Mas, graças a Deus, tô fazendo a comida. Eu consigo fazer meu horário, fazer minhas coisas. Mas tem dia que eu tenho que fazer como hoje. Não deu pra fazer exercício. Mas são dias que são exceções. Dia cheio, mas eu fiz tudo que precisava fazer, né? Então agora comer, relaxar, que amanhã não tem mais. Tô aqui esperando o Uber pra ir ao centro da cidade. Já tá escurecendo, ó. 18 horas e 3 minutos. Tá chegando, ó. Aqui estou no dia seguinte. Gente, ontem no centro foi uma correria. Eu fui fazer mais coisas de banco, né? E coisas que deram pau, que deram problema. Máquina que quando eu tava mexendo lá do caixa 24 horas reiniciava. Gente, que caos! E eu não gravei nada lá. Só gravei indo, né? E eu também não tava muito bem ontem. Queria muito voltar pra casa, tomar um banho, lavar meu rosto. Já falei com vocês que eu tenho dermatite atópica. Tenho neurodermatite, um pouco de psoríase. E ontem tudo tava tacado. E isso não é só no rosto, gente. É no corpo. Quem tem dermatite atópica ou psoríase sabe que começa... Ataca, assim, ó. No braço. Já está cicatrizando. Perna. E esses dias eu tava com o rosto atacado. Inclusive, eu tô aqui, olha. Bem inchadinha ainda, ó. Na hora que eu acordei, tava pior. Mas agora tá... Ainda tá inchado. Então, eu quero aproveitar e falar uma verdade pra vocês. Que poucas pessoas falam, né? Poucos influências de pele, né? De skincare falam. Bom, não sei se todo mundo está preparado pra essa verdade, mas eu vou falar. Skincare não é solução pra todas as questões de pele. Não é mesmo. Eu amo fazer skincare. É muito importante, né? Eu tenho 43 anos de idade. Minha pele é muito elogiada pelos cuidados, pela disciplina com os cuidados. Tanto na rotina da manhã, quanto na rotina da noite. Uso de filtro solar. Então, isso é muito importante. Mas tem questões da pele que skincare, produtinhos não resolvem. Por exemplo, essas dermatites tem que tomar medicamento, passar pomada. Ou, às vezes, usar até um dermocosmético, dessas marcas que a gente até conhece. Mas, assim, mais potente. Por exemplo, hoje mesmo, eu já vou pedir ali online o Toleriane, da La Roche-Posay. Que é o que vai me ajudar na dermatite atópica. Em algumas regiões do corpo, eu tenho que passar pomada, por causa da psoríase. Só melhora com a pomada. E ontem eu fui para o centro, eu estava de maquiagem e eu estava com essa crise. Quando a gente está com essas crises de neurodermatite, dermatite atópica. A minha junta tudo e vem tudo de uma vez, né? Mas, quando a gente está com essas crises, não é bom usar maquiagem. Ontem eu esqueci, eu passei. Então, eu estava com a pele muito reativa, muito coçando. Querendo chegar em casa, tomar um banho, tirar tudo. E é isso. Só quem tem sabe. Então, hoje eu estou com a pele assim, né? Só com produtos para pele sensível, pomadinha em algumas regiões. Porque não é uma questão de skincare. Outras questões da pele, gente. Então, não achem que skincare é resposta para tudo. Às vezes a sua pele está muito reativa. Você está passando produtinhos. Já comprou produtinhos para pele sensível. Não melhorou. E aí, a sua resposta só vai vir quando você fizer uma consulta, né? Com um alergista. Eu fiz... Quem me deu o meu diagnóstico foi um alergista, né? Há muitos anos, quando eu tive a primeira crise, assim, mais forte de neurodermatite e dermatite atópica. E aí, ele já passou fumada, medicamento. E depois foi controlando, né? E aí, você cuida, melhora. Não é uma coisa que eu tenho, assim, sempre, né? Igual agora no rosto. Nossa, tinha anos que eu não tinha essas coisas no rosto. Então, assim, é algo que demora para aparecer. Você vive como se não tivesse, na verdade. Às vezes eu tenho muito no braço, atrás no pescoço, perna. E, assim, eu tomo o remedinho que eu sempre tomei e passo, beleza. Mas, dessa vez, foi um ataque geral. Meu olho tá bem... Essa região aqui tá bem afetada. Então, o que eu vou fazer? Tomando medicamento, que eu já sei qual que deveria tomar quando vem essas crises. Passando por uma dinha. Tá de boa. Então, reforço essa dica para você. Se você tem alguma questão de pele que não tá melhorando, procura um médico. Skincare não é a resposta para tudo. Às vezes, você vai gastar dinheiro aí com muitos produtos que não vão te ajudar. Quem lembra aí, em 2020, quando eu tive aquela crise de acne hormonal? Não tinha produto de skincare anti-acne que resolveria aquilo, não, gente. Só resolveu com os hormônios, né? Com o tratamento hormonal. Então, tem questões de pele que o skincare não é a resposta. E as pessoas precisam aceitar isso, né? E procurar ajuda médica. Eu procurei a ginecologista na época da acne hormonal, porque a questão era ovário policístico, né? Era a questão hormonal. Já procurei alergista na questão da neurodermatite. Você pode procurar dermatologista também. Mas, observe, fique atento. Não ache que skincare vai resolver tudo. É maravilhoso, né? Eu não abro mão de skincare. É o que vocês veem aqui, ó. Os elogios que eu tenho da minha pele são de bons cuidados. Mas, eu sei que nem tudo se resolve com isso, né? Então, agora eu tô tratando aqui as dermatites da vida. Olha como eu tô, gente, olha. Começa a coçar e fica vermelho, olha. Já vou dar uma acalmada aqui com a minha água termal. E é isso. Desculpem aí essa correria, mas... Eu tô lidando com essas questões aqui... De pele que vão além do skincare, né? São questões, assim, mais profundas. São questões de saúde. É claro que eu não posso terminar sem te desejar uma excelente semana. Fique bem. Se cuide. Cuide de você. Se Deus quiser, semana que vem eu volto com força total. Estou me cuidando. E eu espero que você faça o mesmo. Cuide de você em cada área da sua vida. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada por estar comigo nesse vlog. Um grande beijo. E até mais! Tchau, tchau, tchau.